Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Vocês são os nossos parceiros. São vocês que acreditam em nós, que depositam confiança. Vocês são muito importantes para os Sporting do Portugal. Muito importantes. Estou a cumprir uma missão, um sonho, que é servir o Sporting do Portugal. E fazer o melhor pelo Sporting do Portugal é também fazer o melhor pelos seus parceiros. É preciso trabalhar, é preciso ter competências, mas também é preciso ter bons espíritos para atrair sorte. O Sporting vai ter muitos dias de sol e eu acredito seriamente nisso. Muito obrigado a todos. Obrigado por serem vindo. E VIVO ao Sporting!